e aí 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 e aqui tá falando aqui ó com mais um vídeo pra vocês e nesse vídeo rapaziada vai ser um vídeo aqui falando sobre a caçada meus amigos sim vamos comparar hoje a caça da Black Zone e a caça da Avon e eu vou dar opinião sobre as duas é qual que é melhor qual tá valendo mais a pena então se você gosta de vídeo aqui no canal daquele like aqui no botão se inscrever com alguma coisa lembrando rapaziada se você quer apoiar ainda mais para vocês o canal aqui em baixo seja membro onde você pode acabar assinando né tem até o seja mesmo de coach né que é um membro Rubi eu passo umas aulinha para você no discord né a gente vai fazer um acompanhamento no discord durante o mês do membro se você tem esse interesse entra na descrição aí né no link em que não no caso fica no botão aí de virar membro e lembrando que nos links abaixo tem link de várias guias aí que você pode participando vou deixar passar aqui do lado né as que eu acabo divulgando e a e cada uma tem a sua função né e seu benefício então é só você lê aí tudo bonitinho que tem certeza que você vai se interessar por alguma a verão as duas são muito boas lembrando que uma mais focada no PV e outra competitivo além disso mano eu tô fazendo Live aí todos os dias não né em teatro né segunda quarta e sexta lá na plataforma roxa Ok então andar de noite até a noite e lembrando que eu eu faço Live às vezes sábado e domingo dependendo do drop é da rapaziada bora lá é rapaz eu comecei então aqui pela caçada na Black Zone né a gente vai tá começando a fazer aqui é lembrando que você tem que ter o kit de rastreamento na bag tá e você pode evoluir a árvore dele evoluindo a árvore roxa da árvore do painel né não temos aqui algumas caçadas e já temos aqui o tiro então let's go Bora pegar a nossa invisibilidade lembrando que nesse vídeo estarei usando a build padrão de machado de guerra e no caso é machado de guerra né com capó de erudito casaco de mercenário qualquer sandália capa de linha e veneno e por caçado tá essa vida que é muito forte para fazer PV é muito forte mesmo você consegue solar a maioria dos PV solo com esta build eu recomendo bastante Afinal árvore do Machado atualmente é uma das melhores árvores do game né então let's go aqui já vou tirar a invisibilidade aqui mesmo no portal não tem problema porque a gente só quer testar mesmo e ver se vale a pena fazer na Black ou na Apple né primeiramente temos que apertar o botão aqui de usar né você pode clicar aqui e utilizar ou até mesmo configurar uma tecla né a minha tecla no caso para fazer caçada é o número 5 né você pode mudar essas configurações aí encontramos então um golem aqui aí até que onde você vai fazer aqui tá você vem aqui em controle geral aqui tá tá de teclado e você vem aqui ó usar aqui de rastreamento tá então eu coloquei a tecla 5 então bora começar então com o golem né tem algumas casadas de prata aqui ó T7 tá então eu vou fazer o golem porque eu acho muito confortável lembrando que o machadinho de guerra ele faz todos os monstros da caçada tranquilamente tá todos os monstros ok tem aquela patinha azul lá em cima seria legal pegar aquela patinha azul para fazer caçado também então bora ler aqui a pata do golem porque o golem vale bastante aí hoje a gente tem uma sorte com o golem né beleza e cala para a sua patinha azul o que que o machado de guerra é forte rapaziada ele tá se perguntando aí pela questão mano que ele aplica bastante sangramento mano entendeu em área então você pode utilizando mesmo você não tendo o terceiro que é um dos mais fortes para estar utilizando para sangramento nos bichos né então aqui a gente já tem uma uma área né que a gente pode citar correndo aqui lembrando que fazer caçada na black é bom você tá trazendo ou na água né algumas ferramentas de coleta a mas aí eu vou muito caro vai mas ele vai ganhar mais dinheiro afinal tanto de coisa.3 e ponto 2 que eu tô perdendo só por não ter trago né as ferramentas tá então bora aqui embora eu leio a pegada aqui né até encontrar esse boss bem eu já vou dar um ponto né negativo da caça da black tá porque na minha opinião é negativo mesmo mas pode ser positivo também é o seguinte rapaziada quando você vem na black fazer caçada ou até mesmo na redzone que no caso é no mapa a gente chama de open word né é você costuma trocar muito de mapa né igual acabou de conseguir comigo aqui ó ele me mandou para o outro mapa tá então esse é um dos maiores problemas que eu vejo na caçada da black né você tem que essa frequência de troca de mapa e também isso aumenta um pouco a sua chance de tomar um gank né afinal tá jogando na black zone tá jogando no open word da black e essa chance é um pouco maior né e né olha lá onde ele jogou a gente na estrada na estrada mano mas o bom que tá perto de uma avalon então não tem problema tá mas menos assim a gente jogou a gente na estrada então caçada black é na minha visão por enquanto que eu acabei vendo a avalon é um pouquinho mais perigosa tem que ver se o lute né é equivalente tá eu não sei se isso vai influenciar mas geralmente né é a mesma coisa geralmente lembrei que vou fazer só um mob só tá só um monstro mesmo tá bom tá uma vezinho mesmo ok mas acho que na minha opinião para fazer na black você precisa trazer realmente coleta né porque aí você consegue coletar e matar os meus mesmo tempo eu tô fazendo com o segundo que aqui para o pessoal ver e dá para fazer com o segundo o que é porque muito tem dúvida né já não tenho eu não tenho o terceiro que do golem vale a pena machado vale a pena fazer tipo de machado sim vale a pena pô o que você tem que destacar o sangramento mas tá com sangramento é isso tá cuidado com mapa de portal tá porque mapa de portal pode ter pessoas invisível aí da hora o preso no meu lobo é legal consigo montar mano tá então já mandou a gente ele para cima então bora a gente consegue fazer isso aqui bem rápido né não ganhando algumas recompensas aqui ó 20 de cidades reais e algumas recompensas também tá o problema aqui ó e o vídeo de entalhado em feriá algo a hum e ligar de olho mano porque o pessoal aqui costuma é ratear você tá tá aqui ó meio da estrada de novo ó eu falei meio da estrada é meio complicado porque te deixa muito vulnerável mano pessoal te pegar mano ainda mais na black zone né isso aqui é deixa você ver se é muito 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 vulnerável mano é muito vulnerável mesmo ó bora bora ler aqui agora pegada né lembrando que eu gosto de caçada de lobo tá eu acho essencial a pessoa tá utilizando o lobo para fazer a caçada tá eu achei essencial mano tô num cara aqui que tá tá uma rodeada aqui em mim mano o negócio bem é que eu falei mano é que é o problema da da black tá ligado tá ligado olha o o nível né de de problema né vamos dizer assim tá jogando você para perto das portas pegando você para perto do das rota na rua tá ligado isso é um problema gigante mano você vai acabar enfrentando na black mano é um ponto muito negativo da black é a questão de você ficar muito vulnerável tá já sabe onde eu vou falar que é melhor já tá ligado já mano eu vou falar o porquê vai dar meus pontos mas até o momento aqui e tá por enquanto eu vou trabalhar tipo a black por conta disso tudo o terceiro que aqui agora para vocês verem como que é mais fácil né porque você está com o segmento mais rápido no monstro então você dá dois que para de bater não os o terceiro que que não vale a pena tá no caso para voltar a fazer esse conteúdo assim não vale a pena a questão que o terceiro que não dá sangramento e decodal é maior tá e vai voltar os que não você consegue ter muito mais sangramento com esse aqui aqui de um dois agora tô fazendo aqui um dois e um dois tá um dois eu três está aqui dá outro aqui beleza agora que nasceu um bichinho um dois que lembrando que os bichinhos costuma morrer para o sangramento rapaziada então precisa se esforçar muito para matar esses bichinhos tá eles morrem no sangramento e aí ó não precisa se preocupar com o bichinho vou acabar batendo aqui no normal e lembrando que é importante você cair tá no áudio tá você cair tá no áudio tá a beleza agora vai mandar o andar de novo provavelmente vai sonar de mapa né de novo e ó voltou lá atrás perto da estátua lá para mim isso para mim isso é complicado se você não tem um mapa de h1 na black você não tem uma aliança na black zone isso aqui você sendo solo player é hoje em dia hoje em dia né porque antigamente até aceitava né porque o conteúdo dá bastante dinheiro a gente prata e tal era aceitável nesse perigo e tal mas agora é acho que agora vai ficar meio medieval né mano você não tem um você não tem uma guild né que tem as coisas na black zone acho que é meio arcaico agora né esse conteúdo para o solo player né mano e se não tem guild não tem ho mano isso aqui vai ser o assado mano eu tô na porta do portal mano tipo o mapa perto do portal tá ligado e agora tá mais tranquilo mano mas se der um azar o cara vai vir invisível aqui mano tá ferrado mano e é isso beleza 64k mano agora a gente vai na água né eu vi que teve muita gente que comentou em baixo também e vem na minha live perguntar como que entra na água né porque eu fiquei falando da água e tal para você entrar na água mas tem que encontrar esse portal aqui ó aqui em todos os mapas tem ó 48 minutos aqui para fechar você entrar nesse portal aqui essa nuvem né um portal azul e aí a gente vai entrar lá dentro e vamos tá fazendo a caçada lá dentro e meus pontos negativos na black muito perigoso tá muito perigoso para novato para iniciante para solo player acho que é meio complicado e vou ser sincero mano na avalon é muito melhor tá muito melhor e você porque é muito melhor levantar meu ponto tá você pode me discordar é comenta aí embaixo também tá pode discordar mas lembrando que só foi esse meu ponto olhando numa visão de solo player tá porque quando é porque se for para falar de de player que tem guild player que joga em grupo é de boa porque tu vai ter hideout tu vai ter mapa né então tu vai ter bastante coisa para te proteger mano diferente do solo player né eu acho que as avalon sim ela foi recriada para o solo player e alguns conteúdo em grupo mas a caçada foi introduzida na avalon justamente para ajudar pessoas que querem fazer esse conteúdo solo mano porque provavelmente tava tendo muita reclamação né no faro do álbum em questão de estar muito difícil a caçada né eu acho que isso aqui é bom para melhorar mano lógico vai ter a opção de fazer na black ainda tem pode se você tem um mapa o h.o.o. tranquilo da hora pode fazer o problema que você vai andar demais e como você vai andar demais exemplo a caçada na avalon é você não zona de avalon você fica se eu abrir a caçada aqui nessa avalon que eu estou a caçada vai ficar nessa avalon aqui entendeu ela não vai zonar de avalon então lá na black você zona zona de mapa tá e tem vezes que zona tipo 34 mapa mano e é complicado ser complicado tá zona 34 mapa eu acho complicadíssimo tá ah e o que que você acha rapaziada tava tendo uma ideia de vídeo aqui tava pensando na ideia de vídeo a gente zerar o diário mano fazer vídeo tipo assim tentando zerar esse diário tá aí caso você me pergunte por mano cadê o a série do mamute manos eu estou formando mamute tá fica tranquilo é tô guardando os loots tal já estamos com quase 20 m tá bom lembrando que não é só o loot de coleta tá em breve eu vim com algumas novidades aí sobre isso também para vocês ficarem ligados aí ok vou abrir para cá para cá aqui ó bate no boss tranquilo então aqui esses boss aqui para o segredo fazer esse boss mano é você caitar tá quanto mais você caitar melhor ó caita ele tal quanto mais você caita ele melhor tá o segredo do álbum online é você desviar mano porque se você não desvia você tem mais mais uma skill bom então a segredo do álbum é você tá desviando bate andando ó bate anda ó normal né mano é normal a gente fazer né normal esse ponto verde não joga isso em cima da sua montaria tá senão você vai ficar sem montaria mano a dica para você eu fiz a minha bota aqui para mim conseguir que é um negócio beleza como eu falei machado de guerra ele vai solar tudo mano e nova mesmo lugar ainda e correr não aqui agora vocês vão ver ó ó vantagem não te joga dentro da estrada ou é coisa fácil mas não tá perto da estrada não tá aqui perto do baú dourado tá de grupo geralmente pessoal que vem nesse baú de grupo eles vêm fazer pv tá ligado aí você pode tem a opção de tá aqui vando o seu monstro né pode acontecer mas né o pessoal tá mais interessado fazer esse pv aqui ó que é o pv da avó né esse mapa aqui até seis horas eu só tô interessado nisso ok a gente vai vir aqui pessoal vai geralmente faz de dentro para fora então até chegar na porta demora um pouquinho o monstro tá aqui que não vai na estrada mano então o voz vai tá aqui ó tá vendo ele não vai na estrada tá vendo ó a lá ele vai na vai na estrada ele vai aqui entendeu então essa aqui é uma vantagem da água tá é mais safe e mais tranquilo mano do que na black tá minha opinião sincera eu acho que eu ficaria o dia inteiro na vão fazendo o a caçada e tão tranquilo que é mano se você tem raiva na 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 avó melhor ainda mano porque que você vai morrer mesmo velho que impossível eu acho mano ele fica lá no seu agar fazendo caixa do dia inteiro mano e nós vamos lá então acho que é impossível você morrer na na avó eu vou dizer assim impossível como quando a pô uma chance menor tá não é impossível morrer porque nós pode ter ganho aqui na avó né rapaziada logicamente né você uma chance muito menor do que você jogar na black tá eu acho que essa opção aí que o abril acabou abrindo para você fazer caçada aqui nesse local mano achei overpower igual disso acho que caçada na black sozinho acho que é alguma coisa assim arcaica né mano a questão que você vai que ela é mais perigoso que aqui né meio daninho aqui legal considerável né a gente vai recuperar HP no machado eu falei mano machado é perfeito mano perfeita aqui sabe aqui para qualquer pessoa é bom beleza dos 60k tá vendo depois uma mochilinha e é isso mano eu falei minha opinião é melhor afinal foi o conteúdo que veio para revolucionar as coisas uma do ponto positivo da avó é você não zona de mapa tem mais seis dão tudo tudo melhor na avó não tá tudo na avó e é isso rapaziada basicamente isso tá lembra rapaziada é eu sei que o vídeo ficou um tempo legal para vocês agora 14 minutos eu queria pedir para vocês aí mano se vocês conseguirem né e no canal do YouTube do do Rony né do Kuro vou deixar para vocês na descrição do canal do Kuro aí acompanha lá o vídeo dele mano que lá tá muito bom também tá lembrando que é um amigo meu aí do YouTube e também tem um canal aí do Shiro Luz tá tá fazendo uma sériezinha do zero lembrando que o Rony traz vídeos EVZ né de luta e o Shiro traz vídeos de começando do zero alguma coisa assim eles estão começando no YouTube agora então se vocês puderem lá comparecer e em breve posso fazer um vídeo com eles também rapaziada se vocês quiserem podemos fazer um conteúdo em grupo né como é tem baixa você quer isso também é lembrando todos os links de importância na descrição é e quer divulgar sua Guilde entre contato comigo no discord quando é YouTube ou vai embaixo na minha comunidade tem contato comigo lá no score tá rapaziada muito obrigado por todo mundo é achei até aqui você gostou daquele like se inscreva-se e lesbo rapaziada valeu valeu e até o próximo vídeo de amanhã beijos E aí E aí